Mar e Sol Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho, girassol Morena, flor do desejo Até o cheiro em meu lençol Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho, girassol Oh, morena, flor do desejo Até o cheiro em meu lençol Desço pra rua Sinto saudade Gata selvagem Sou caçador Morena, flor do desejo Até o cheiro em meu lençol Oh, morena, flor do desejo Oh, morena, flor do desejo Batom vermelho, girassol Batom vermelho, girassol Morena, flor do desejo Até o cheiro em meu lençol Desço pra rua Desço pra rua Sinto saudade Gata selvagem Sou caçador Morena, flor do desejo Até o cheiro em meu lençol Tchau Tchau